Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol E no vídeo de hoje eu vou contar um grande segredo meu pra vocês Muito bem, faz aproximadamente 10 dias que eu não posto nada Eu estive viajando, pra quem acompanha eu lá no Instagram, Eu Jogo no Gol Viu que eu estava em Dubai na última semana E por isso que eu não tenho postado nada, e desde que eu voltei, acumulou diversos trabalhos E eu não tive tempo pra poder gravar vídeo pra vocês E dentre esses trabalhos está inclusive o lançamento da minha marca, da minha marca de luvas Que inclusive eu já divulguei lá no Instagram, quem me segue lá já sabe o nome da minha marca Eu não postei as fotos das luvas ainda, porque eu vou fazer um lançamento oficial na próxima semana Então vocês fiquem ligados aí, porque eu vou estar fazendo uma live oficial Do lançamento aqui no YouTube, vou fazer também lá no Instagram Então vocês fiquem ligados, se você não segue a gente no Instagram, não perde gente Eu Jogo no Gol lá no Instagram, beleza gente? Então esse vídeo de hoje, como eu disse, eu vou contar um segredo Eu vou falar pra vocês o que eu fui fazer lá em Dubai, tá bom? Não só em Dubai, porque muita gente me pergunta O que você faz da vida? Qual que é a sua profissão? Você trabalha com o que? E eu realmente nunca quis expor isso pra vocês aqui no canal Mas eu acho que não vale a pena mais eu esconder isso de vocês, não tem porquê Tá bom? Vocês têm me acompanhado muito Tô muito feliz aí com a audiência que vocês me dão Com todos os inscritos que nós temos Estamos chegando já nos 25 mil inscritos Que é um quarto dos 100 mil pra ganhar a plaquinha, né? Tô bem contente Temos, claro, bastante visualizações, os comentários Isso me deixa muito contente Então chegou a hora, galera, de eu falar pra vocês Do meu outro lado Da minha outra profissão Além do canal, eu jogo no gol Além de vender as luvas que vocês conhecem Eu também sou ilusionista Isso, pessoal Mais conhecido também como mágico Exato Eu faço shows, entendeu? Esse é o meu ganha-pão Essa é a minha real profissão Tá bom? A parte da venda de luvas A gente faz eventos por todo o Brasil E até eventos fora do Brasil E é isso que eu estive fazendo lá em Dubai Eu fui fazer uma apresentação lá E eu tô aqui, gente, pra divulgar o vídeo dessa apresentação Tá? Eu vou deixar um link aqui em cima Não, aqui em cima Tá? Pra você clicar lá e assistir essa minha apresentação em Dubai Vou deixar também o link aqui nos comentários Caso você perca aqui de cima Vai tá lá embaixo Lá na descrição do vídeo vai ter o link também Então, galera Eu queria pedir até pra você se inscrever no meu canal O meu outro canal é Eduardo Brás Magic Tá? Eduardo Brás Magic lá no YouTube Eu vou deixar o link do canal aqui embaixo também Tá bom? Junto com o vídeo Então você entra lá Se inscreve no canal também pra ajudar a gente O meu outro canal O meu canal de mágico Ele anda muito parado O alcance dele tá muito limitado Então eu precisava realmente da força de vocês, pessoal Pra divulgar esse canal e esses vídeos Tem vídeos bem bacanas, pessoal Eu tenho acho que quase 100 vídeos lá no canal E eu conto muito com a ajuda de vocês Se você se inscrever lá Assistir os vídeos Dar a curtida Deixar o comentário Eu vou ficar muito contente Beleza, galera? Então é isso Eu queria realmente divulgar isso pra vocês Comenta aí embaixo o que vocês acharam E o mais importante, pessoal Acompanha o meu outro trabalho também lá Porque vai ser fundamental E eu vou deixar também o Instagram do Eduardo Brás Magic Aqui embaixo também na descrição Então Eduardo Brás Magic no Instagram E também no YouTube Beleza, galera? Então, ó Se vocês assistirem bastante o vídeo Olha só Se vocês assistirem Derem bastante visualização pra esse vídeo Que eu tô postando aqui Se vocês curtirem o vídeo Que tá na descrição aqui embaixo, galera Eu prometo que eu vou fazer algumas mágicas pra vocês Nos próximos vídeos de luva Beleza? O que vocês acham? Bora? Então, aproveitando Antes de terminar o vídeo Eu, como eu já falei Eu tô lançando a minha marca Na próxima semana E vão ter sorteios Tá bom? A ideia é fazer um sorteio De cada modelo Tá? Nós vamos lançar quatro modelos de luva Então, fiquem ligados Porque assim que eu lançar Eu já vou fazer o sorteio E a galera vai divulgar E vai ser muito legal Pra quem tá precisando de luva Pra quem quer uma luva top Vai contar com uma nova marca aí no mercado Beleza, galera? Então, vamos lá Clica no link aqui embaixo Ou aqui em cima E assiste o vídeo meu Lá em Dubai agora Beleza? Valeu, gente Um abraço Tchau 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 Tchau